Amor Amor Oi amor Olha, eu estou indo para o salão de beleza Esse aqui é o novo jardineiro Não, não chega aqui perto não Mas por que eu não posso chegar aí perto? Amor, você não vai sair? Eu estou todo malhado aqui Tá, olha Esse aqui é o Rodrigo, é o novo jardineiro Ele vai cuidar do jardim e você orienta ele Qualquer coisa que ele precisar Não, tá beleza Só você se manter longe da piscina que eu estou aqui nadando Então tá, Rodrigo Você pode fazer a corda lá de fora Depois eu quero que você faça aqui atrás da piscina Quando você terminar você avisa ele, amor Me dá um beijinho para ele, tá? Não, 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 não Estou todo molhado onde eu falei Bom então, vamos lá Nossa amor, quando você vai resolver isso? Pô minha princesa Eu tenho que ficar com ela Ela que paga as contas Enquanto você não largar ela Eu também não vou largar o meu marido Mas eu não tenho ciúme daquele marido seu não Ele é um trouxa Com licença Cara, você é surdo? Não falei para você não ficar aqui perto da gente? Na verdade eu nem sabia que o senhor estava acompanhado Isso aqui não é da sua conta não, cara Vai fazer seu serviço de merda lá e me deixa em paz Senhor, é porque a dona Tatiana me contratou Como o senhor é marido dela Eu acho que você tinha que ter um pouco mais de respeito, né? Você acha que você é quem, cara? Para falar o que eu devo fazer ou não com a minha esposa? Você está querendo o que? Está querendo dinheiro? Tá, senhor, desculpa Eu só queria saber por onde é que o senhor quer que eu comece aqui Fazer o serviço Cara, é o seguinte Eu só quero que você comece lá por trás Vai fazer seu serviço Ô, meu querido É, pode ficar tranquilo, né? Nós somos homens A gente sabe deixar essas coisas em off, né? Não se preocupa quanto é isso não, tá? Eu só queria saber mesmo do meu serviço, tá bom? Estranho Acho que eu conheço esse cara de algum lugar É bem só a cara mesmo conhecer esse tipo de gente aqui Vem, vem Vamos perder tempo com essa Vem, vem Não sei, mas eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar Ah, não conheço nada Não pensa nisso agora não Você quer tomar alguma coisa? Você tem um vinho? Eu aceito Hum, você está querendo beber, né? Ficar mais à vontade Eu gosto Espero que eu vá lá buscar Nossa, eu estou apaixonado nesse cara Amanda Como é que você sabe meu nome? É, é... Eu escutei ele falando Mas eu não lembro dele ter falado meu nome É, não é nada demais Eu só queria mesmo te dar um conselho, né? Eu sou um rapaz mais velho É... Pelo jeito assim que você se comporta, né? Eu acredito que você seja casada Então eu acho que você tinha que ter mais respeito pelo seu marido, né? Vem cá Cara, você não está achando que está cuidando de mais nada dos outros, não? Curta a sua vida Esse cara só está te usando Será que você não está vendo isso, não? E parece que... Eu não sei, não Eu acho que eu te conheço Então é isso Eu acho que você tinha que ter mais essa... Cara, você está aqui de novo? Meu bem, esse cara fica se metendo onde não é chamado Não, não É porque eu já terminei lá fora Eu queria saber se eu já posso começar a ir atrás Cara, eu estou te sacando, viu? Você está querendo é dinheiro, não está? Fala comigo Não, senhor, não é nada disso não, tá? Ah, então minha mulher está te pagando para me engenhar Não, senhor Amor, expulsa ele daqui Não, eu não quero problema, não precisa disso não Eu já estou indo, tá bom? Amor, esse cara é muito inconveniente Esquece isso, bebezinho Olha, eu trouxe o seu vinho Obrigada, amor Deixa esse vinho aqui um pouco Ô patrão, ô patrão, tá pegando fogo lá fora, cara Onde? Lá fora, lá fora Meu Deus Meu Deus, você não cansa de atrapalhar, não Olha só, você quer saber? Eu já estou cansado disso aqui Rodrigo Meu Deus do céu Deus não, não coloca o nome de Deus no meio disso aqui não Que Deus não é conivente com isso aqui Agora você largar os nossos filhos em casa Para vir aqui se agarrar com esse idiota Amor, olha, não é nada disso que você está pensando Amanda, não é o que eu estou pensando não É o que de fato eu vi Você é a maior decepção que eu já tive na minha vida, tá? Eu te tirei daquela cidadezinha de interior Que você não era ninguém Te coloquei na minha casa Te tratei como o melhor ser humano do mundo E você faz isso? Quer saber, amor? Na verdade isso não é decepção não Isso é um livramento de Deus Some daqui, some da minha vida E outra coisa A partir de hoje você não vai ver a cara dos nossos filhos Amor, você não pode fazer isso São meus filhos Pensasse nisso Antes de você fazer essa baixaria aqui E outra coisa, amor Você veio pra casa de uma mulher incrível Uma mulher gente boa Que me deu emprego Que me ajudou Pra você fazer essa sacanagem Não, 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 não Olha, não conta pra ela não Não faz isso não E se você fazer isso Ela vai largar o Henrique Você ainda está preocupada Com aquele emprestado Aquele gigolô Um homem que não vale nada Que só está com você por interesse Por causa do seu corpo, Amanda Não fala isso, que ele me ama Não ama nada, Amanda E não tem nada a pegar no fogo ali não? O que está acontecendo aqui? Amor Esse daqui é meu marido Ah é? Você que é o imprestável do marido dela? Imprestável? Pelo menos eu estou aqui trabalhando Dando duro pra poder sustentar a minha família Que essa pessoa aqui não faz mais parte Agora você não Você está aqui se aproveitando De uma mulher que luta Que trabalha Pra te dar uma vida boa, seu pilantra Quer saber, cara? Cuidou da sua vida, seu pilantra Cuidou da minha eu cuido Então cuida da Amanda também, tá? Eu? Cuidar dela? Isso aqui é só me passar tempo, cara Você acha que eu vou perder minha galinha dos lojos de ouro? Quem seria que é a galinha? Seria eu? Surtado E quem é essa piriguete dentro da minha casa? Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Rodrigo? Dona Tati, me desculpa toda essa confusão aqui Mas como a senhora mesmo disse Essa piriguete aí É a minha esposa Minha ex-esposa, na verdade Ela estava aqui se agarrando com o marido da senhora Amor, amor, não acredita nesse cara não É mentira dele, viu? O quê? O quê que está acontecendo? Furtado, me explica isso direito Olha, Coroa Quer saber? É isso mesmo A gente se ama, tá? Quem ama o quê, menina? Você está ficando doida? Eu amo a minha esposa Viu, Amanda? Está aí, ó O cara que te ama Cara, fica na sua Fica na sua aí, cara Que com você eu não tenho nada para tratar não, tá? Mas se eu pudesse, Amanda, olha Deus que me dê força para eu não fazer uma coisa pior com você, tá? Para, Rodrigo Calma Você não pode fazer nada não Mas eu posso Derrubir Derrubir Desenvolvindo Desenvolvindo Você gosta de tomar banho de piscina, né? Então, toma! E você agora vai se ver comigo Não, 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 dona Tati Pode deixar que desse aqui eu mesmo cuido, tá? Vem aqui, vem! Vai lá, vai! Nossa de piscina, né amorzinho? Daqui Para a rua Nunca mais você entra aqui, viu? E você também Me procura mais nunca É, dona Tati Será que posso falar com a senhora só um segundinho? Sigo muito Olha, Rodrigo, é... Eu não sei nem o que você está passando, entendeu? Você me desculpa ter te chamado para fazer esse serviço justamente no dia que estava acontecendo essa baixaria aqui Eu não sabia mesmo Não, dona Tati O que é isso? Eu imagino que a senhora não deveria saber disso aqui Eu que deveria ter pedido desculpa, senhora Por favor, me perdoe O que é isso, Rodrigo? Eu não tenho que te perdoar não, tá? Olha, e de verdade Não sei nem porque aquela menina fez isso com você Você é um cara muito especial, viu? Muito esforçado E eu não vou deixar de trabalhar com você não Mas eu estou querendo ficar sozinha Você pode ir e a gente termina outro dia Olha, dona Tati Eu não sei nem por onde começar isso Eu acho que não é nenhum momento também, né? Mas assim, já que nós dois estávamos praticamente no mesmo barco, na mesma situação Eu tenho que confessar uma coisa, né? Eu sempre achei uma senhora uma mulher muito inteligente, educada, simpática E principalmente você tem um brilho no olhar assim, diferente Eu sei que às vezes eu não sou compatível, né? Com a vida da senhora, mas eu queria muito Se a senhora me desse essa oportunidade de te chamar para sair Olha, Rodrigo Eu fico muito besonteada mesmo com o seu convite, sabe? Mas eu acho que é muito cedo E vocês? O que vocês acham? Eu devo aceitar o convite e sair com ele? Deixa aqui nos comentários Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau